Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para mais uma sacada quântica. Lembre que você pode nos acompanhar no YouTube, você pode nos acompanhar no Instagram e no podcast, onde você vai ter também em áudio essas sacadas quânticas aí disponíveis para você e para as pessoas do seu convívio. Então vamos para a sacada de hoje. Veja bem, o impossível é apenas uma possibilidade que não foi acessada ainda. Procure vibrar na frequência do impossível para torná-lo possível na sua vida agora. Você já imaginou há 300 anos atrás, sei lá, as pessoas imaginando a existência de uma televisão, imaginando a existência da internet, imaginando a existência de aviões, de naves espaciais, como isso era uma coisa completamente fora da rota, porque não existia nem eletricidade, eletricidade, ninguém sabia, não existia eletricidade, eletromagnetismo, ou seja, essas tecnologias que nós temos hoje não faziam parte da realidade das pessoas. Então imaginam a pessoa que vivia no mundo das cavernas, ou seja, numa realidade completamente diferente. Então essas coisas eram simplesmente história da carochinha, coisas verdadeiramente consideradas impossíveis. E o que está acontecendo hoje, gente, é que a ciência está deixando muito claro que o ser humano é um criador, é um co-criador da sua própria realidade. A realidade, ela já existe no mundo imaterial, ou seja, a manifestação das possibilidades infinitas, hoje a ciência traz essa perspectiva, existem possibilidades infinitas no campo quântico, tá? E essas possibilidades precisam de mediadores para isso, ou seja, elas precisam de pessoas que acreditem que essas possibilidades existem. No momento que você se conecta a essa possibilidade, e isso começa tudo com um simples pensamento, e que você, após pensar sobre uma possibilidade que ninguém pensou, você confia profundamente que essa possibilidade pode realmente se manifestar, nesse momento você criou a conexão, nesse momento você se transformou numa antena, numa antena de emissão de ondas eletromagnéticas. É assim que funcionam as transmissões de TV, as transmissões de rádio, são ondas eletromagnéticas. E o nosso cérebro também se comporta assim, você quando pensa numa corrente elétrica, e corrente elétrica gera campos magnéticos. Então nós também estamos emitindo campos eletromagnéticos. É essa antena que se propaga e se conecta a essa realidade imaterial, e que faz com que aquilo que aparentemente é impossível venha a se manifestar. Então a minha pergunta é, o que é que você está imaginando de realizar a que você considera impossível? Então se conecta com isso aí. Se conecta com isso aí e treina, né? De repente você escolhe aí três, quatro coisas impossíveis e diz, olha, vou colocar como meta durante esse ano realizar essas coisas. E aí no momento que você interioriza, né? No momento que você interioriza essa possibilidade, se conecta, né? Alinha o seu pensamento com o seu sentimento, você vai ver que você estará se conectando realmente com essa realidade que já existe e que você é apenas o canal, você é apenas o mediador para que isso aconteça. Então fica aí a dica de hoje, escolhe três, quatro coisas impossíveis para que você possa exercitar a sua capacidade de cocriar a realidade e depois nos conta. Quem sabe você traz aí grandes novidades e também você, com a sua experiência, pode motivar outras pessoas a sair de algum problema considerado insolúvo, superar uma doença que é considerada incurável. Então são inúmeros exemplos que a ciência está mostrando que no momento que você decidir, você vai poder se conectar a essa realidade e vai poder trazer novas experiências fantásticas para ser compartilhada com outras pessoas, tá bom? Então fica aí a dica de hoje, né? Lembre que você pode nos acompanhar no podcast também, deixe o seu comentário, que a partir do seu comentário é que a gente vai interagindo, sabendo se você está gostando e também a gente vai direcionando os conteúdos para que você possa ter aproveito de tudo isso que a gente está oferecendo aqui para você. Então um grande abraço, amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Até lá, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!